Oxa, Danilão. Que escritor, hein, meu companheiro? Eu vou pedir que o senhor seja o mais breve possível, porque hoje eu estou com a agenda apertadíssima. O assunto que eu trouxe aqui é... Diz respeito a um lote de terras que eu pretendo comprar. Um lote de terras dedicado ao cultivo do arroz. Arroz? Sim, arroz, claro. Sei. E exatamente aonde eu entro nessa história, senhor Zanella? Ah, Danilão. Claro, claro. Exatamente agora, Danilão. Acontece, meu amigo Danilão, que antes de eu acertar os últimos detalhes para a compra dessa terra, eu tomei uma providência. Mandei para o seu laboratório umas amostras desse arroz para ser analisada. Esse arroz, meu Danilão, esse arroz não é um arroz qualquer. Ele tem... ele tem algo diferente, entendeu? Ele tem algo de especial, se é que você me entende. Mas, eu pretendo saber o que esse arroz tem de especial. Daí, então, enviei as amostras para serem analisadas. Eu quero saber qual é o mistério do arroz, Danilão. Dá para você me entender, não? Eu pretendo continuar tirando a qualidade que o atual proprietário tira. Aí é que vem a sua parte, Danilão. Bem, o parecer que eu recebi do seu laboratório é absolutamente inconclusivo. Vai me desculpando, hein? É completamente diferente. Não condiz com a realidade. Acontece que o senhor bateu na porta errada, senhor Zanella. Eu sou apenas o presidente da imprensa. Não, mas espera aí. Que história é? Que brincadeira essa? Como porta errada? Assim sendo, eu vou encaminhá-lo a um dos técnicos do meu laboratório e ele vai lhe dar todas as explicações que o senhor necessita. Ótimo. Dona Guida, por favor, encaminhe o senhor Zanella a um dos técnicos do laboratório. Obrigado. Passe muito bem, senhor Zanella. Você também, Danilo. Olha, foi um grande prazer para mim te conhecer, companheira. Olha, eu gosto de gente assim, nego de visão, empresário moderno como você, Danilo. Olha, parabéns por tudo, hein? Quem é? Por que ela está fazendo aqui? Ela quem? Como ela quem? Essa moça aqui do porta-retrato, você deve conhecê-la, claro. Mas é claro que é você. Pô, se está aí na tua mesa, por que você conhece a moça, né? O senhor não conhece? Mas é claro. Uma gracinha dessas não iria passar despercebida, concorda, Danilo? É a Madalena. Madalena. Quem diria, hein? Madalena. Esse mundo é muito pequeno. Madalena aqui, na mesa da presidência. Danilo, você... Ela e você, você e ela. Que tal? Então, o senhor conhece mesmo? Sabe até o nome dela. Mas é claro, Madalena. Ela é a governante do doutor X. Toclena, amigo meu. Ela chegou há pouco tempo lá em Nova Esperança. Nova Esperança? Nova Esperança é a minha cidade, hein? Com licença, o meu pedaço. Lá onde eu tenho as minhas terras. Eu sei. O senhor tem algum contato com ela? Com a Madalena, eu digo. Não, contato, contato propriamente dito, não. Mas eu já esbarrei com essa moça lá. Ela de vez em quando vai fazer compras numa velha casa de comércio que tem no centro da cidade. É uma tal de dona santa que é a propriedade. Governanta, o senhor disse. Governanta de quem? Doutor X. Toclena. Magnata, hein? Chegado meu. E ela chegou sozinha na cidade? Ela chegou sozinha ou acompanhada? Não sei, mas peraí, 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 Danilo, peraí. Essa moça... Ela deve ter algo especial com você, não é? Sei lá, deve ter sido bom o negócio, porque... Retrato em cima da sua mesa. O olho brilhando. Conta pra mim, pô, sou teu amigo. Pode contar, vai. Eu vou ligar pra que o senhor seja muito bem atendido. O senhor Zanella... De novo isso. Ok. Foi um imenso prazer. Prazer foi meu, Danilo. Uma coisa, hein? Tô te esperando nas minhas terras. Claro. Posso contar com você? Claro. Um abraço. Uma coisa, hein?